Esse é o ponto que eu queria colocar, o mesmo assunto. Você vê, por exemplo, que a gente está vivendo uma falsa polarização. O resultado das eleições, por exemplo, um pouco mais de um terço do Lula, um pouco menos de um terço do Bolsonaro, um terço se abstiveram, votaram nulos e brancos. Ou seja, dois terços não criam o Lula e dois terços não criam o Bolsonaro. Por que nós não conseguimos romper a barreira da polarização? Por causa da elite brasileira, os intermediários brasileiros, artistas intelectuais, líderes sindicais, jornalismo brasileiro, tomaram um lado, tomaram um lado, asfixiaram a discussão por medo do Bolsonaro, desprezo do Bolsonaro, rancor do Bolsonaro e tal. Afinal de contas, o Bolsonaro é indizível. Agora, o problema é o seguinte, quem produziu o Bolsonaro foi a contradição do Lula e do PT, percebe? E aí, pronto, agora é um ping-pongue, bate cá, bate lá e tal. Os Estados Unidos, só que os Estados Unidos são amarrados na camisa de força de um bipartidarismo. Aqui nós destruímos a possibilidade, por exemplo, de ter uma terceira via, um terceiro lugar, a terceira via é uma impostura, um terceiro lugar com 12%, 13%, como eu tirei, que eu forcei a mão, apoiando o Lula, naturalmente, ninguém pode duvidar, não sei os canalhas do PT, que agora um dos canalhas a serviço do PT diz que a motivação de eu atacar o negócio do escândalo, dos precatórios, é porque eu quero ser visto da Michelle. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos, faz isso. Agora, a governadora... Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore.